Boa tarde, vamos chegando, fiquem à vontade para esse nosso bate-papo especial aqui hoje nesse dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Um salve a todos, parabéns a você fisioterapeuta, a você terapeuta ocupacional, pelo dia de hoje. Um grande feito, são 51 anos de reconhecimento da nossa profissão. E hoje nós vamos estar aqui com uma medalhista olímpica, falar sobre a sua experiência e tudo que passou, fazendo uma analogia com a nossa atuação no exercício profissional. Do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Eu sou o doutor Alisson Engino, diretor de comunicação do Crefito 2, e com imenso prazer vou estar conduzindo o nosso segundo bate-papo da semana comemorativa da fisioterapia e da terapia ocupacional, pelo Instagram do Crefito 2. E aí a nossa milímpica Fabi Alvim já está entrando. E aí vamos bater um papo aí com a nossa medalhista Fabi Alvim. Olá! Tudo bem, doutor Alisson? Que prazer, hein? Estar aqui com vocês hoje. É, muito especial. E você vem, não poderia ser uma outra convidada para estar aqui conosco no dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, nesse 13 de outubro. Muito especial mesmo. E você é uma pessoa muito querida por todos nós brasileiros e fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também. Então, pessoal, a Fabi Alvim, ela é ex-atleta de vôleibol da Seleção Brasileira, bicampeã olímpica em Pequim 2008, em Londres 2012, embaixadora do esporte do Banco do Brasil. E o nosso bate-papo de hoje é para falar sobre vitória, superação e conquista no exercício profissional. E aí, Fabi, te deixo muito à vontade para você também realizar uma pequena apresentação, complementação aí do que eu trouxe para você. Doutor Alisson, o que é isso? Primeiro dizer que é um prazer e uma responsabilidade aqui hoje, dentro de uma semana comemorativa. Hoje é um dia tão especial, nesses dias todos de comemoração. Então, quando eu recebi essa convocação, eu sempre brinco que não é um convite, é uma convocação de estar aqui. Encarei com uma partida decisiva, com uma final de campeonato. Então, agradecer enormemente ao convite de vocês, celebrar esse dia tão especial, essa semana tão especial. Bom, eu não quero muito falar de mim, não. Na verdade, acho que a carreira de um atleta, de um esportista, a gente deve muitas coisas aos fisioterapeutas e aos terapeutas ocupacionais. A gente conversava muito antes de a gente fazer esse bate-papo aqui sobre o acompanhamento que é feito. Então, a minha visão, obviamente, ela é dentro das quadras, é de um esporte de alta performance. Mas agora que eu parei, a minha visão dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais se ampliou, a importância que tem. E confesso a você que dá um nervosismo de final de campeonato estar aqui com vocês dois. Acompanhei a live de ontem, já estou acompanhando a programação e dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo tão especial. Legal. Fabi, você tem uma história muito bacana dentro do vôleibol na posição de líbero. E aí, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa posição de líbero para os colegas que estão aqui. E tem colegas fisioterapeutas que são atuantes no esporte e conhecem um pouquinho mais e outros não. Então, fala um pouquinho aí para a gente dessa posição do líbero. Então, bom, o esporte, vou dar um resumo bem rapidinho. Como é que o esporte entra na minha vida? Eu comecei a jogar vôlei aos 12 anos, muito inspirada por aquela geração de Barcelona, que foi campeã olímpica em 1992. E Jogos Olímpicos é um, digamos que é o momento que a gente para na frente da televisão para torcer. Meu primeiro grande encantamento foi com aquela geração. Óbvio que eu jamais poderia imaginar, né, doutor, que eu me tornaria atleta profissional, né? Mas foi ali, diante da televisão, que eu comecei a imaginar a fazer esporte, que fosse possível jogar vôlei. E naquela época, eu não cresci muito. Eu tenho praticamente a mesma altura, desde os 12, 13 anos de idade, né? Então, eu era completamente fora dos padrões, digamos assim, né? E não existia, de fato, a posição de líbero. Ela foi oficializada, né? Aliás, vou mandar um beijo aí. Já percebi que, além dos tantos fisioterapeutas, alguns trabalharam comigo que estão por aí, o urso que trabalhou comigo. A gente chama ele de urso, mas doutor Alexandre está por aí também. Deixar um beijo para todos. Não vai dar para responder todo mundo, mas quem eu consegui enxergar por aqui, eu vou deixando um beijo. E um agradecimento, né? A gente, eu acho que uma das coisas que a gente tem ao longo da nossa trajetória e que o esporte nos propicia, né? Sermos gratos a quem passa na nossa trajetória. Eu sou grata muito deles. E aí, doutor, assim, mais ou menos assim, o esporte, ele entra na minha vida ali, mais por uma grande inspiração. Mas eu, por incrível que pareça, joguei até os 18 como atacante, mas eu era pequenininha, né? Então, a sensação que eu tive ali ao cumprimentar 18 anos, é que é como se aquela posição tivesse sido feita para mim, né? Porque eu estava naquele momento de tentar... Poxa, será que vai dar para jogar? Eu sempre tive na minha cabeça essa coisa da persistência, mas como eu disse, né? Existem alguns, digamos, pré-requisitos para você jogar profissionalmente. E eu não atendia a esses pré-requisitos porque eu era pequenininha. Mas uma coisa que me marcou muito, acho que na minha carreira, foram as palavras do meu treinador na época de juvenil, né? Ele falou assim, olha, tem uma posição nova aí. E eu acho que tem tudo a ver com você. E eu falei, ah, é legal. Ele falou, acho que dá para você jogar profissionalmente. Mas essa posição só faz em dois fundamentos, né? Eu falei, ah, é? O que o Líbero faz? Ele, olha, na verdade, vou começar pelo que ele não faz. O Líbero não ataca, não saca, não bloqueia e não faz ponto. Aí eu falei, pô, está brincando, né? A sua voz está brincando. Ele falou, não, mas é a sua única chance. Isso é uma coisa que me marcou muito, sabe, doutor? Essa palavra de chance, de oportunidade, que é o que acontece na nossa vida, né? Às vezes a oportunidade está ali e a gente tem que estar muito atento. E eu agarrei como se fosse, de fato, a minha grande chance na vida. e quase três anos depois daquele dia eu já estava tendo uma chance na seleção brasileira. Então as coisas aconteceram de uma forma muito rápido, mas ao mesmo tempo, assim, eu sempre gosto de fazer algumas alusões, assim, né? A gente tem uma comparação com a nossa vida esportiva, com a vida de quem está aí começando a carreira dentro da terapia ocupacional e da fisioterapia, né? Assim, a gente tem inúmeras dúvidas, a gente não sabe o que vai ser, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? É, tem gente que quer trabalhar com esporte, tem gente que não quer trabalhar com esporte, mas algumas palavras se repetem, independentemente das carreiras, né? Que é a questão de oportunidade, sabe? Assim, você entender o contexto das coisas, como as coisas se apresentam para a gente, né? Então, foi muito interessante, assim, porque foi, de fato, uma posição nova, né? A gente também não sabia se essa função... O vôlei é um esporte muito dinâmico, né? Ao longo dos anos, as regras mudaram muito para que o esporte se tornasse mais atraente para as pessoas, né? E com isso, assim, vieram algumas chances. E dentre essas chances, veio essa posição nova de Líbero, que faz agora 22 anos, né? Então, eu fiquei assim... Para mim, foi uma maneira de fazer com que esse esporte se tornasse também um pouco mais democrático, né, doutor? Tendo um pouquinho mais de chances para os baixinhos também. Não, com certeza. E trazendo aí um pouquinho... Eu estava pensando aqui, tá? No que você estava falando, Fabi, sobre a posição do Líbero, quando foi... Quando trouxe... Quando foi vendido para você, né? Olha... E de forma clara. Olha, não pontua, não ataca, não faz... Enfim... E aí, você... Poxa, mas... Vai ser o meu retorno disso. E aí, a gente tem, em alguns momentos, tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional, Poxa, mas eu vou atuar profissionalmente e eu não vou ser visto, eu não vou ser lembrado. Enfim, como é que é essa relação? E aí, a gente percebe muito isso nos colegas da fisioterapia e da terapia ocupacional. Poxa, o paciente esteve alta, ele recuperou, ele se restabeleceu, ele voltou a respirar, ele voltou a andar, ele voltou a utilizar a sua mão e... Quando a gente vê na mídia, eu vejo muito enaltecendo o profissional médico, o profissional de uma outra classe profissional e pouco o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional. Fala um pouquinho desse sentimento, como é que você lidou com isso e os nossos colegas aqui também poderem pegar aí essa tua experiência como atleta? É interessante porque é um gancho... Parece até que a posição de líbero serve um pouquinho para isso aí, para ilustrar bem. E eu lendo um pouquinho, tentando entender a importância fora do esporte, dos fisioterapeutas, da terapia ocupacional, a questão do altruísmo, de servir, a posição do líbero, ela tem muito isso. É você se doar para o coletivo. Desde que comecei, eu entendi qual era a minha função. Às vezes é isso. A gente tem na seleção brasileira, nos times, as maiores pontuadoras, as meninas que certamente vão ser destaque aos primeiros olhos das pessoas. Mas eu entendi a minha importância. Eu sabia onde estava o meu lugar ali. E assim eu vejo um pouco parecido, eu acho, ouvindo você falar sobre essa coisa de se doar, de fazer com que as pessoas desenvolvam o máximo do seu potencial. Eu pensava muito sobre isso. Eu estou aqui, eu faço um esporte coletivo, estou dentro de uma equipe e me sinto importante igualmente. a gente tem muitas coisas parecidas nesse sentido. E tem uma palavra que eu acho que nos linka aí, que é a questão do altruísmo, essa coisa de servir, essa coisa de... Você falou aí, o paciente voltou a respirar, fazendo uma comparação, levando para o campo esportivo. Caramba! Aquela jogadora que não conseguia bloquear, eu estou ali tentando orientá-la e ela conseguiu bloquear no jogo, ter uma performance melhor no bloqueio. Então, assim, é isso. Acho que eu passei a perceber qual era a minha função dentro de um time, e assim me sentir não menos importante do que aquela que foi protagonista no jogo, sabendo que o meu papel também era fundamental para o time. Sabe, doutor? Ah, muito bacana, Fabi. Legal esse seu relato. Em algum momento, você pensou, assim, em desistir, em parar? Ah, algumas vezes. Algumas vezes. Acho que ao longo da nossa trajetória esportiva, existem percalços, existem momentos de incerteza. Eu me lembro perfeitamente do meu primeiro corte na seleção brasileira. Eu disse a você que eu comecei a jogar como líbero com 18 anos. Três anos depois, eu fazia parte da seleção brasileira. E nos Jogos Olímpicos de Atenas, eu fiz parte daquele ciclo praticamente o quadriênio inteiro. E chegando, assim, às vésperas de ir para a Olimpíada, isso faz muito parte da nossa carreira esportiva. Às vezes, um treinador tem uma preferência no sentido de performance. Eu acho que essa aqui está jogando melhor. A comissão técnica decide por outra jogadora. e ali foi o meu primeiro grande baque, minha primeira grande decepção comigo mesma, porque em algum momento era muito mais a questão... Eu não culpava assim, poxa, será que o treinador não quis me levar? Não, eu entendi que também, talvez, uma menina mais experiente para aquela pressão dos Jogos Olímpicos fosse mais necessária. E aí comecei a curtir o meu luto, porque foi bastante difícil também aquele momento, como eu disse. e eu me lembro também de uma das frases que eu falei para esse treinador, que inclusive é o Zé Roberto Guimarães, no dia que ele disse assim, olha, Fabi, infelizmente, eu vou levar uma outra a Líbero, não vou levar você. Eu disse para ele assim, não, tudo bem, eu quero saber só o seguinte, o que eu preciso fazer para não sentir isso de novo? Eu não quero ser cortada novamente. Ele falou, olha, você precisa ter essa pergunta na tua mente, sabe? O que eu preciso fazer, se doar, e é isso. Aí eu fui para o meu clube na época e botei na minha cabeça assim, cara, eu não quero, pode acontecer? Claro que pode, a gente vive de performance, como eu falei, mas na minha cabeça era o seguinte, daqui para frente eu posso ser cortada, mas vai ser difícil, assim, né? Então, também, os momentos difíceis também fazem parte e também são importantes, sabe? Para você entender que os percalços estão ali, né? Não entrar na zona de conforto, ter foco, o que você quer fazer, seu sonho é jogar uma Olimpíada, vamos embora, vamos fazer o 100%, daqui para frente depende de você, mas confesso também, doutor, que vivi um pouquinho aquele luto, sabe? Aquele momento de caramba, será que é isso? Será que eu vou conseguir, né? A coisa da incerteza, né? A gente tem incertezas dentro do nosso caminho e isso faz parte, assim, mas confesso que tive alguns momentos difíceis e... Mas também acho que eles acabam fazendo parte da trajetória. Bacana. É, e aí sim, você falando, eu raciocinando, pensando aqui, já trazendo uma analogia para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional e aí o presidente, o nosso presidente até, lá de Rondônia e do Acre, entrou aí e está te desejando um grande abraço e parabéns a você, Fabi, que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de Rondônia e Acre e do Acre são seus fãs aí também. que legal, poxa, que legal. Eu sei que essa live está bombando, que eu já estou vendo um monte de gente aqui, mas quem você também for avistando aí, doutor Alisson, pode falar que a gente manda um abraço também. Aliás, hoje é um dia especial, né? Bacana, bacana, é. E aí, fazendo uma analogia, né, dessa sua dificuldade enquanto atleta, é com o fisioterapeuta e com o terapeuta ocupacional, que talvez as respostas, né, não estejam presentes ali naquele momento, ou porque ele está passando por aquela dificuldade profissional, ou porque ele não foi selecionado para aquele melhor plantão, ou porque ele foi desligado daquela equipe, ou não se vê enquanto profissional, ali é, não consegue, digamos assim, uma recolocação ali profissional, estuda, estuda, trabalha, enfim, se aperfeiçoa, e aí ele encontra essa dificuldade, muitas vezes também esse profissional pensa em desistir, tá? Acho que isso acontece em todas as profissões, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, vou parar, não é para mim, enfim, essa profissão aqui, e aí você falando dessas suas, desse teu momento aí, em que você buscou as respostas, e o que eu achei muito bacana é que você foi numa pessoa referenciada e com uma experiência muito legal, né, foi o Zé Roberto, e aí ele te trouxe esse, essa reflexão, ele não te deu a resposta, né, ela está dentro de você, e você vai trabalhar isso, eu acho que... Não, e tem a ver essa coisa de que eu, e assim, também uma outra coisa que dentro desse momento difícil que eu pensava muito, assim, sabe, doutor, é que, e também acho que tem a ver com a questão do fisioterapeuta, e assim, e do terapeuta ocupacional, é que a gente faz, eu pensava assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso me reinventar, já que não deu certo desse jeito, eu quero me doar mais, eu preciso fazer alguma coisa que chame mais a atenção do meu treinador, que ele veja, e tem a ver demais, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, é muito além do que tratar, do que estar com o paciente no dia a dia, do que vê-lo fazer aquilo que ele não fazia, devolver a autonomia aos pacientes, ou fazer com que ele viva aquele sonho, é muito mais do que isso, às vezes é a relação, e eu pensava muito sobre isso, o líbero faz especificamente duas funções, ele recepciona e ele defende, mas eu pensava muito sobre isso, sabe doutor, assim, eu saio e entro da quadra, eu tenho contato com a comissão técnica, eu ficava ouvindo, o que eu podia levar mais para aquelas meninas ali da quadra, de que forma eu posso participar mais do ambiente de jogo, e eu fico vendo essa coisa de querer participar de algum jeito da vida das pessoas, e eu acho que isso é muito legal, tem muita relação nesse sentido, o campo esportivo e o campo profissional, dos profissionais de saúde como vocês, então, essa coisa de se reinventar, de fazer a mais, de se superar, de se doar mesmo, a gente falou muito isso desde o início aqui, do nosso bate-papo, a questão da doação, e isso é uma coisa que eu acho que... Não, perfeito, é, deu uma picotada aí um pouquinho. É, deu uma picotada aqui no final, mas... Na sua internet. Isso, mais ou menos, o meio aí ficou um pouquinho comprometido aí. Vê se voltou agora. É, mas vamos... Perfeito, agora tá, agora tô te escutando. E aí, Fabi, você tava falando, né, dessa questão das dificuldades, o que você encontrava, você saía, falava com a comissão técnica, né, se reinventava, e a gente tá passando aí por um processo de pandemia, né, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, muitos colegas na linha de frente, outros na retaguarda, enfim, e os profissionais estão se reinventando, né, pra poder ofertar e prestar a qualidade da assistência à população aqui do estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes sem recurso, sem material, sem informações, enfim, e sozinho ali, porque a doença, ela é uma doença da solidão mesmo, né, os profissionais, eles estão ali em equipe, mas muitas vezes ali, sozinhos com eles mesmo, evitando contato um com o outro, enfim, então gera-se esses medos, geram-se essas dificuldades aí. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, Fabi, sobre os seus momentos de maior dificuldade dentro da quadra, pra que os nossos colegas aqui, que estão passando por dificuldades também, possam colher um pouquinho aí dessa tua experiência bacana como atleta olímpica. Bom, primeiro, doutor, como cidadã, eu preciso fazer um agradecimento especial, né, vocês estão na linha de frente desde o início, né, então isso, acho que como cidadã, eu preciso fazer um agradecimento mesmo, né, acho que isso é um, é um, é o mínimo que nós, né, aplaudir, reverenciar e agradecer a todos os profissionais, fisioterapeutas, e terapeutas ocupacionais que estão nessa linha de frente, correndo riscos, né, correndo risco de contaminar suas famílias, enfim, o negócio, a gente tem que tirar o chapéu e de alguma maneira, sabe, prestar toda a nossa solidariedade nesse momento, assim, sabe, é uma gratidão que vai ficar na história, né, a gente, quem tá na linha de frente ali, é um agradecimento pro resto da vida que a gente tem que ter como cidadão, né, e acho que dos momentos difíceis, assim, falando um pouquinho da minha, dentro da carreira profissional, tem um jogo que vale muito a pena assistir, né, quem acompanhou os Jogos Olímpicos de Pequim, que foi o primeiro ouro do vôlei feminino, né, momento de muito orgulho, né, Maíra, volta por cima, né, doutor, falando, a gente falou das dificuldades, depois falar da conquista, isso é, obviamente, também nos gentes de orgulho poder ganhar a medalha de ouro, mas tem um momento muito duro, né, da seleção, que quem acompanhou, quem curte as histórias, foi, que foi em Londres, né, os Jogos Olímpicos de Londres, onde a gente tem um, né, teve uma primeira semana muito ruim, teve muito próximo de ser desclassificada, né, muito próximo de estar fora da Olimpíada, e a gente consegue se reinventar ali, né, a gente consegue se reinventar, e a gente consegue chegar num jogo complicadíssimo contra a Rússia, né, Brasil e Rússia, e a gente, pô, um jogo, doutor, esse vale a pena, esse eu recomendo pra quem, pra quem tá com o coração de assistir, né, um jogo onde o Brasil sai em quarto lugar, a Rússia em primeiro, e tem momentos que eu tenho que me beliscar lá quando eu tô revendo na frente da televisão, porque nem eu acredito que eu estive ali com aquela calma pra poder passar aquele jogo, e foi um dos jogos mais emblemáticos, assim, que eu vivi na minha vida, é um momento de maior pressão, né, um momento de maior dificuldade, pra quem não sabe, o jogo de quartas de final de uma Olimpíada é o jogo eliminatório, se você perde, você vai embora pra casa, então ele tem toda uma questão emocional muito grande, né, porque é o jogo eliminatório, digamos assim, então é o jogo de maior pressão, de maior tensão, e ali eu acho que a gente começa a desenhar um pouco a história do bicampeonato olímpico, a gente começa a falar, acreditar um pouco mais que daria pra chegar nesse bicampeonato olímpico, então, esse jogo aí, doutor, eu acho que talvez tenha sido de maior pressão que eu tenha atuado com a camisa do Brasil. E a gente passa, né, você falando sobre pressão, dificuldades, a gente passa diariamente, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ali às vezes no detalhe, né, o detalhe vai fazer a diferença pra você salvar uma vida ou não, então toda a concentração e você atuando em equipe, cada um ali responsável pela sua atuação específica, né, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, enfim, ou talvez que não seja o momento de salvar uma vida, mas de uma recuperação. Olha, se eu perder o time aqui pra resgatar esse movimento, eu, acabou, eu sei que esse paciente, ele vai ter grandes dificuldades pra ele reatar essa sua mobilidade funcional, então é desafiador, né, é legal isso, e você sabe que você, enquanto atleta, tinha toda uma torcida, uma nação, é, por trás aí, né, torcendo, você defendendo e mostrando, e o profissional de saúde, fisioterapeuta, e o terapeuta ocupacional, ele sabe que lá atrás dele tá a família daquele paciente, né, é, que muitas vezes seus filhos que dependem dele, se ele vai voltar a trabalhar ou vai sobreviver, enfim, então é uma, é uma responsabilidade, é uma pressão, é muito introspectivo ali, que o profissional passa, que acho que é muito, é, muito similar aí, ao que o atleta, como você pôde trazer pra gente, é, mas você também acabou falando, é, sobre o ouro, né, que foi o, o grande momento aí, é, que você falou, acho que, vamos falar de coisa boa, Fabi, acho que, que acho que hoje é dia de festa, né, dia 13, né, falar dessas conquistas que vocês tiveram, as suas duas medalhas aí, tão importante, enfim, falar desses momentos, dessas conquistas aí, esses desafios que vocês enfrentaram aí, e você enfrentou como atleta pra gente? É, então, acho que, primeiro, o privilégio de vestir a camisa do Brasil, né, numa grande competição, que, que, que são os Jogos Olímpicos, né, a gente, no início da nossa conversa, a gente falava um pouco, é, de, de quando eu era pequenininha, tava lá na frente da TV, assistindo, é, aquela geração de Barcelona ser campeã, eu jamais poderia imaginar que um dia daria pra viver aquele sonho também, né, jamais poderia imaginar que um dia teria a chance de vestir a camisa do Brasil também numa competição tão importante como os Jogos Olímpicos, né, e, e assim, talvez, talvez não, certamente tenha sido um outro momento que eu gosto de lembrar sempre, assim, né, a primeira vez que eu pisei numa quadra, né, uma outra coisa interessante, né, doutor, aqui, já que a gente tá falando de momentos de alegria, né, eu sempre perguntava pras meninas, caramba, o que que tem de diferente, o que que tem de tão especial dentro de uma Olimpíada, né, porque é uma quadra, tem um juiz lá pitando, tem uma rede no meio, tem uma bola, o que que pode ter de tão especial de uma competição que a gente jogue, né, e aí eu me lembro das pessoas que já tinham ido à Olimpíada me falando, olha, você só vai saber quando você pisar lá, você só vai entender essa atmosfera olímpica quando você estiver lá, e aí eu pude viver isso, sabe, foi muito legal, doutor Alisson, ter a chance de vestir e de representar cada um de nós, né, cada brasileiro numa competição tão bacana, e tinha uma situação assim, né, óbvio que pra gente chegar nessa medalha de ouro, muita coisa aconteceu pra trás, né, muitas outras gerações tiveram que, digamos, roer o osso, né, tiveram que passar por momentos duros e difíceis pra que a gente chegasse nessa medalha, e quando a gente consegue essa conquista da medalha de ouro, né, o Brasil já tinha tido, já tinha subido no pódio duas vezes, com medalhas de bronze, quando a gente consegue fazer uma final olímpica, a gente tá representando várias outras gerações, várias outras mulheres no alto daquele pódio, né, então foi muito legal, assim, sabe, é um momento de muito orgulho, né, e quatro anos depois você conseguir repetir esse feito, né, você ter a chance de estar de novo num time, continuar jogando em alto nível, performando em alto nível, pra poder fazer outro ciclo olímpico, e ter a chance de jogar uma final de novo, assim, é demais, assim, eu às vezes, assim, eu fico olhando, caramba, será que isso tudo aconteceu, né, será que isso tudo é verdade, né, porque não dava pra imaginar lá atrás, né, não dava pra eu ter a noção de que isso tudo aconteceria, sabe, doutor, mas como a gente tá falando de, como o dia especial aqui é de vocês, né, então, assim, é muito bacana a gente saber que dentro desse caminho muita gente participa, não só aquelas meninas que estão ali, não só o treinador, né, essa coisa coletiva, ela é muito importante, assim, e eu, até hoje a gente tem um grupo que a gente se fala no WhatsApp, nas redes sociais, que a gente se, mantém essa conexão, a gente tem esse sentimento de gratidão uns pelos outros, né, todos, inclusive, aqui também passou por aqui um dos nossos fisioterapeutas que esteve conosco nesses momentos, então, é de fato um trabalho coletivo com muita gente envolvida, cada um com a sua atuação, mesmo que pontual, não menos importante, né, pra que se chegasse a uma conquista do tamanho que foi, assim, qual era? poder ter jogado muito bacana, é, eu, antes de eu fazer aqui uma, uma, uma pontuação, deixa eu falar aí, tem um ex-aluno, meu, Elvis, que ficou amigo, tem um, um time de vôlei, bom, e ele é super, seu fã, e tá se formando agora em fisioterapia, quando a gente anunciou a live, eu pensei que ele ia ter uma síncope, ah, a família é minha fã, o meu time todo de vôlei vai participar, já colocou aí vários, vários comentários aí, tem outros colegas aqui, que já falaram que desciam a serra pra assistir aos jogos de vôlei, conforme você tava falando aí, eles foram colocando, Brasil e Rússia, o Luiz Cláudio, lá de Terezópolis, enfim, você é uma querida nossa, acho que essa atmosfera aí, é, dá pra ser percebida, e aí você tava falando do coletivo, Fabi, é, é o seguinte, é, fala um pouquinho aí, você tá falando do coletivo, fisioterapeuta e o urso participou, né, a presença das profissões do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que são importantes, né, pra que esse resultado final, esse coletivo aí, saia, e são profissionais que ficam no bastidores, fala um pouquinho, a gente tem colegas do esporte aí, fisioterapeutas que estão assistindo, a gente falou aqui de Covid, da parte respiratória, mas vamos falar em específico aí também do esporte. É, doutor, eu queria só pedir uma desculpinha, minha conexão às vezes tá dando umas pipocadas, eu queria que me desculpassem aí, porque, infelizmente, a gente fica à mercê da internet, nem sempre ela tá 100%, né, mas, verdade, enfim, espero que todo mundo esteja entendendo mais ou menos o que a Fabi tá dizendo aqui, e, senão, a gente marca mais uma, que eu vou adorar tá mais um pouquinho aqui com vocês. Gostei. E, assim, não, podendo falar um pouquinho dessa, eu tenho muitas histórias, tá, assim, eu acho que eu tive, digamos, um pouco de sorte ao longo da minha carreira, porque eu era aquela que frequentava pouco a fisioterapia, né, eu sempre tive, as minhas lesões foram de baixa complexidade, né, então, assim, eu tinha mais lesões musculares, né, mas, digamos que tudo mais, mais brando, né, mais tranquilo, mas, eu acompanhei também muitas lesões difíceis, né, você, dentro de uma lesão, você tá mexendo com sonho, né, doutor, você tá mexendo com autoestima, você tá mexendo com, com aquela dúvida, exatamente, aquela dúvida que a menina tem, que a atleta tem, se ela vai voltar a jogar, né, então, assim, tem muita coisa envolvida dentro de uma grande lesão, e eu acompanhei alguns sofrimentos dessas, dessas meninas, assim, e, e vi sempre, também, a troca, assim, sabe, o quanto pós-lesão, pós, esses momentos de dúvidas e de incerteza, a gente, mesmo não sendo eu a lesionada, assim, eu via, sabe, aquele sentimento de gratidão, sabe, doutor, assim, tem uma imagem também muito legal que dá pra, pra ilustrar bem, né, a importância do terapeuta e do terapeuta ocupacional, assim, independentemente dele não estarem ali, né, digamos, no primeiro plano, o quanto isso é bacana de você ver, sabe, assim, tem uma jogadora chamada Natália, espero, bom, se ninguém não conhece, hoje é uma das maiores atacantes do nosso vôleibol, tá jogando na Rússia, a Natália passou por uma lesão, doutor, eu não vou aqui ser específica, porque eu certamente vou errar, mas ela colocou uma haste na canela, assim, de, ela teve uma lesão de alta complexidade e foi um tratamento longo, foi um tratamento que eu acompanhei, assim, mais de um ano fora das quadras que ela ficou, e o fisioterapeuta do primeiro ao último minuto, não só com aquela coisa, né, de fazer a menina voltar a andar primeiramente, voltar a ter a independência de, né, o primeiro passo, eu acompanhei tudo, 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 até o retorno dela e a última bola que ela tacou numa final de campeonato, sabe, assim, até me arrepia de lembrar, a primeira pessoa que ela abraçou não foi nenhuma de nós, assim, foi muito legal, a primeira pessoa que ela se vira, assim, ela procura, né, ela procura, ela vai direto no fisioterapeuta, que na época era o nosso grande fiapo, né, o Guilherme Tênios, que agora está morando fora, mas trabalhou muitos anos com a gente, seleção brasileira, a primeira pessoa que ela abraça é ele, sabe, então, assim, isso tem uma, acho que uma dimensão muito maior do que qualquer palavra, assim, né, ela, no momento mais, de maior incerteza, de maior dificuldade, ele estava do lado dela, e depois disso, né, de passar por tudo isso, na hora que ela consegue colocar aquela última bola no chão, ela, ela, ela dá um, um, ela dá um tipo assim, né, valeu, valeu, mas espera aí, eu quero abraçar quem, quem está comigo aqui, nessa, quem atacou essa bola junto comigo, né, essa última bola no chão, e foi fisioterapeuta, então, é muito, é muito emocionante, é bonito, e é um reconhecimento, né, assim, acho que não só aquele fisioterapeuta específico, é uma mensagem para a classe inteira de terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, assim, é um abraço que até hoje me emociona, e não fui eu que me lesionei, mas eu acompanhei cada detalhezinho daquele dia, daqueles dias difíceis, cada choro que ela dizia, não vai dar, e ele dizia, vai dar, vamos embora, e vai dar, e vamos embora, e vamos embora, e as coisas aconteceram, hoje a Natália voltou a jogar no mais alto nível, né, certamente vai estar, só se acontecer alguma fatalidade, mas vai estar lá, representando o Brasil lá em Tóquio, e certamente, tem muito de cada fisioterapeuta, de cada terapeuta ocupacional, naquelas conquistas da Natália, assim, sabe, então eu acho que é um momento também, já que nós estamos falando de momentos alegres, né doutor, que eu acho que é um de reconhecimento coletivo, né, então é muito legal, muito bacana. É, e o resultado, né, acho que a maior, a gente diz que o fisioterapeuta, ele ganha medalha no esporte, quando o time ganha, né, é o grande feito dele, ver o atleta performando bem, atacando bem, recepcionando bem, ali no vôlei, acho que é o grande feito, o profissional, ele está muito ali, na beira de quadra. você até, você fez uma colocação, Fabi, é, que muito, você viu como as coisas evoluem, né, e trazendo também um outro comentário, que a gente já falou aqui, é, sobre você, é, ter se espelhado, né, num outro time, e hoje você é o espelho, para uma outra geração, que está vindo aí, né, é, muitos roeram o osso, pegando, abrindo aspas aí, da sua fala, né, pô, roeram o osso, eu também, você roeram o osso, né, como o Libra ali, e muitos fisioterapeutas, é, que hoje estão no mercado, é, estão pegando resultados de outros, da fisioterapia, da terapia ocupacional, de 50 anos atrás, que roeram esse osso, né, e hoje a gente continua roendo o osso, digamos assim, para novas gerações que estão por vir, porque a área da saúde é uma ciência, a gente não para de estudar, e de se aprimorar, para melhorar, para acertar, para ser mais assertivo, e, e para que outros colegas que estão chegando aí, profissionais novos, agora, recém-formados, em plena pandemia, possam pegar um cenário melhor, da profissão, e aí você, eu, eu prendi aí na sua fala, quando você fala, eu, eu fazia pouca fisioterapia, né, hoje no cenário do esporte, é, como, como lesionada, né, como lesionada, graças a Deus, que bom, mas hoje, conversando com qualquer fisioterapeuta, hoje, os colegas do esporte, tem, tem muitos aqui que estão acompanhando a gente, a fisioterapia, ela passa, é, ela faz um trabalho hoje, full time, para prevenir a lesão, então, hoje, até o atleta, fisioterapeuta, o atleta chega no clube, já pergunta pelo fisioterapeuta, o fulano já chegou, porque já quer fazer um trabalho ali, preventivo, porque ele sabe, é, a, a responsabilidade, é, e o resultado que aquele trabalho vai fazer, o, o diferencial, é, para ele, na sua atuação em quadra, em campo, ou no que for, então, é, cada vez mais, é, e tem uma coisa muito interessante, eu acho que os, isso está diretamente ligado, com a longevidade dos atletas, sabe, essa participação dos fisioterapeutas, nesse sentido, assim, é, hoje você, vê atletas jogarem, em alto nível, até 40, 45 anos, isso tem muita relação, com a evolução, obviamente, da parte física, mas com a questão preventiva, assim, então, os fisioterapeutas, eles, é, é um trabalho, trabalho, como você disse, de conhecimento, de busca de conhecimento, meio que diária, uma coisa, é, 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 eu, eu colocaria, assim, digamos, que é um trabalho mesmo de atleta, você tem que, né, poxa, eu quero fazer com que essa atleta aqui, eu parei de jogar num momento, onde eu, dava para ter jogado um pouco mais, assim, eu me sentia, é, íntegra, mas, já não era, já era mais difícil, já não estava, o meu corpo já não me respondia tanto, mas, assim, eu nunca passei por uma grave lesão, e essa questão dessa, é, o fato de não ter passado, obviamente, que a minha posição, eu não salto, né, então, eu não corro alguns riscos, que outras atletas correm, mas, eu sempre tive essa consciência, assim, desse trabalho preventivo, o quanto ele é importante, para, para que a gente, não só não se lesione, mas que a gente consiga jogar, por mais tempo, né, então, assim, você consegue perceber isso, é, nitidamente, assim, está, está interligado mesmo, essa coisa da longevidade esportiva, com esses trabalhos de prevenção, né, o quanto eles são importantes. Bacana, pessoal, fiquem à vontade, para vocês subirem aí, alguma pergunta, tá, umas duas, três perguntas, que aí a Fabi interage aqui, com vocês, eu medi, faço a pergunta aqui, ela responde, aí, só tem elogios, tá, Fabi? Só tem elogios. Então, aqui, quais foram os grandes aprendizados, que o esporte te trouxe? Eita, caramba, nossa, foram muitos, assim, acho que, ai, primeiro, acho que é o senso coletivo, sabe, o senso, esse, esse senso coletivo me trouxe uma noção de cidadania, né, essa coisa de, de viver em sociedade, né, que, às vezes, a gente tem que abrir mão do que a gente acha, pelo, pelo bem de todo mundo, né, esse olhar, essa visão macro, a gente entender que a gente precisa cumprir algumas coisas, né, o esporte te dá uma sensação, essa coisa da persistência, sabe, você lidar com os teus, com os teus medos, né, uma coisa muito, você se testa muito dentro do esporte, mas também você, você começa a perceber que, que os limites são você que coloca, que não existem limites para aquilo que você quer, né, do seu objetivo, assim, então, cara, eu aprendi tanta coisa no esporte, eu gostaria muito, assim, por exemplo, eu tenho uma filha de um ano e três meses, né, eu adoraria que ela praticasse algum esporte, e aí, não estou falando de esporte profissional, não, sabe, doutor, estou falando do esporte, em si, né, por tudo isso, assim, por todos esses ensinamentos que a gente acaba tendo, às vezes se divertindo, às vezes ali batendo uma bolinha, essa coisa de você ter que se comunicar com quem está do lado, né, para poder se entender, ai, são tantas coisas, eu vou ficar com essas, assim, né, mas já agradeço a pergunta. Não, legal, acho que, não, acho que você trouxe uma, uma mensagem muito bacana, que é a questão do orgulho de ser atleta, tá, é o que a gente tem resgatado aqui no Crefito 2, o orgulho de ser fisioterapeuta e de ser terapeuta ocupacional, porque, é, os valores que um pai, que uma mãe quer passar para os seus filhos, a gente só quer levar o bem para os nossos filhos, o melhor que a gente apresenta ao mundo para eles, e você quer que eles pratiquem esporte. Então, quando a gente verifica aqui, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, trazendo o seu filho para dar entrada no registro profissional, é, é de arrepiar, é, é, é a tangibilização do sentimento de orgulho, né, assim, primeiro que o filho se espelhou no pai, e está seguindo, e outra que foi apresentada a profissão, e de uma forma, mais sentimental e mais pura ali, é no ambiente familiar, ele passa a ser o pai, a mãe, passa a ser referência, é uma referência nata na nossa vida, né, a profissão, ela pode ser ou não, é uma questão de escolha, formação, é, desse novo indivíduo. Então, quando você fala isso para a gente, poxa, eu gostaria muito que a minha filha de um ano e alguns meses, praticasse algum tipo de esporte, é o que a gente aqui tem percebido isso, esse resgate, do orgulho de ser fisioterapeuta, e de ser terapeuta ocupacional, e a gente tem duas semanas aí, um colega nosso, trazendo o seu filho para dar entrada no registro profissional, isso é, assim, eu fico até arrepiado falando aqui, é um grande orgulho para a gente, é muito bacana mesmo isso na sua fala. Fabi, passa alguma mensagem, a gente já está aí com o tempo aí, enquanto vai subindo algumas perguntas, mas é nesse dia 13 de outubro, que é o dia do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, uma mensagem que você gostaria de deixar para esses nossos profissionais que estão aqui nos ouvindo. Oh, que responsabilidade, né, mas vamos lá. Bom, primeiro, eu fiquei tentando, sei lá, imaginar algumas questões, né, eu fiquei imaginando assim, caramba, como é que seria, como é que seria o mundo aí, se a gente não tivesse os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, né, a gente falou muito desse acompanhamento que é feito, né, desde a gestação até a hora, né, até o processo de envelhecimento, o quanto, o quanto, existe a participação, desses dois profissionais nas nossas vidas e fiquei tentando imaginar o que eu posso dizer para eles, né, o que que euzinha, coitada de mim, vou dizer para profissionais com tão importância, né, na vida, nas nossas vidas, né, eu acho que vocês fazem a diferença, de fato, assim, permitindo que as pessoas voltem a sonhar, e aí eu não estou falando só de atleta profissional, não, eu estou falando sonhar de um modo geral, né, que as pessoas superem as suas limitações, né, e tem uma outra coisa que eu acho que, assim, acho que para fechar esse raciocínio, é o processo de recomeçar, eu acho que vocês trazem muito isso, assim, para as pessoas, assim, né, e eu vejo também no olhar de cada um de vocês que estão ali, quando isso acontece, né, quando os pacientes recomeçam, quando os pacientes superam as suas limitações, quando os sonhos voltam, né, quando as pessoas voltam a sonhar, assim, eu vejo o brilho no olhar de realização de cada um de vocês, então, eu acho que é isso, assim, é uma gratidão por tudo que vocês fazem, nesse dia tão importante, né, que eu acho que, é óbvio que não pode ficar marcado por uma data, mas hoje, como é o dia de vocês, eu acho que, é, fica muito mais bacana poder trazer esse, essa gratidão no dia de hoje, né, em forma de agradecimento, e de reconhecimento de todo esse trabalho, então, minha mensagem é meio que nesse sentido, assim, sabe, é, caramba, imagina se a gente não tivesse, né, quantos, quantos recomeços iriam ser impedidos, né, quantas pessoas superando os seus limites, é, quantas pessoas recuperando a sua autonomia, né, então, acho que tem muita coisa, é, de suma importância que é feito pelos terapeutas ocupacionais e pelos estudoterapeutas, e que nesse dia de hoje, fica aqui a Fabi, é uma enorme gratidão, em nome de, né, enfim, de todas as famílias, de todas as dinâmicas familiares aí, que certamente são gratos a esses profissionais. Não, muito bacana, você trouxe, eu pensando aqui nessa mensagem que você deixa, Fabi, é, que é, tem pergunta aí, tá, Fabi, antes, pra gente, é, eu tava, eu dei uma enrolada que é pras perguntas aí, o povo se soltar aí, é, enfim, e aí, é, você trouxe a mensagem social, né, que o esporte passa essa mensagem social, é, enquanto a gente tá triste, abalado, e aí entra o esporte, as vitórias, as conquistas, e alegra toda uma nação. E o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, ele tem uma, tamanha importância social, que você trouxe aqui, que essa recuperação da autonomia, a gente, a gente leva de volta, nesse momento de pandemia, ao colo dos seus familiares, aquela pessoa, né, que tem o seu papel importante dentro daquela família, e a gente retoma a autonomia de um cidadão, que vai voltar a trabalhar dentro de suas funções, seja ela qual for, seja o lixeiro, que vai tirar o lixo da porta da nossa casa, o rapaz que vai instalar a parte elétrica na rua, e vai fazer com que a gente consiga ter energia elétrica, para poder estar aqui falando, ou do posto de gasolina, e por assim vai, é uma cadeia, né, é muito importante essa questão social. O Carlos trouxe a seguinte pergunta, Fabi, Fabi, como foi deixar a família, casa, e seguir para o mundo? Seus pais foram importantes na sua jornada? Ih, que pergunta legal, né, que já que a gente falou de família, né, de pais, de mães, olha, os meus pais, eles tiveram uma importância enorme, assim, eles participaram um pouco do processo, porque eles trabalhavam em tempo integral, minha mãe foi manicure, meu pai era taxista, então eles trabalhavam o dia inteiro, e o fato de fazer esporte, eles não tinham noção, né, doutora Alisson, se eu ia me tornar atleta profissional, mas o fato de fazer esporte, trazia uma certa tranquilidade para eles, poxa, pelo menos a minha filha está ali, né, dentro de um time, e aí conforme as coisas foram acontecendo, meu pai, opa, peraí, ela está jogando, está ganhando uma ajuda de custo, caramba, minha mãe foi vendo, assim, e aí chega o momento de eu sair de casa, que foi justamente, assim, com 18 para 19 anos, assim, foi o momento de cortar as asas, de sair de casa, que é tão duro, tão difícil, se afastar das pessoas que você ama, mas eles me apoiaram muito, assim, meu pai foi o mais reticente, digamos assim, não queria que eu fosse para, eu fui morar no interior do Rio, mas era relativamente perto, mas na cabeça do meu pai, foi um pouquinho mais resistente, a minha mãe não, minha mãe sempre me deu força, minha mãe falou, cara, é isso que você quer? Então, vamos embora. mas no final das contas, eles tiveram uma participação, é, num momento difícil mesmo, assim, de sair, não só sair de casa, mas experimentar o novo, sabe? É, caramba, daqui para frente sou eu, eu que vou ter que, não vai ter ninguém para fazer meu jantar à noite, eu que vou ter que me virar, e foi muito legal essa autonomia, né, você ter que aprender um pouquinho com a vida, assim, eles me deram muita força, mas as ausências são difíceis, né, doutor, isso faz parte, a gente sabe que eu passei muitos momentos longe deles, não só aniversários, datas comemorativas, mas isso tudo faz parte, a gente quando escolhe alguma profissão na nossa vida, a gente tem que entender que tem algumas coisas que estão dentro do contexto, assim, mas agora eu estou, digamos que eu estou correndo atrás desse tempo perdido, quando eu parei de jogar, eu comecei a ter um pouco mais de tempo para estar com a família, né, e agora eu tento compensar essa ausência lá no início, mas eles foram super, super parceiros, assim, sabe? Legal, e quantos de nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, passamos 24 horas nos plantões dentro de unidade de saúde, feriado, natal, ano novo, não tem data festiva, perde aniversário, às vezes perde o nascimento de um filho, porque está ali, né, fez o juramento, está por um propósito ali, pois está cuidando do próximo e perde esses momentos, e às vezes se auto pergunta, né, será que vale a pena? E aí hoje a gente tem aí esse 13 de outubro, bem, com bastante orgulho. Eu vou fazer mais uma pergunta, que é do doutor Felipe Santa Rita, lá de Terezópolis, pedindo, Fabi, diga para nós, o que vem depois do auge? Olha. Ixi, caramba, o que vem depois do auge? Olha, depois do auge, vem a vontade de se reinventar, sabe? A gente falou bastante disso aqui, se adaptar, talvez depois do auge, seja o momento de descer, do ponto de vista de performance, mas a gente tem que se reinventar, doutor, a gente tem que se reinventar, eu sempre penso nisso, assim, sabe? Tiveram jogos, por exemplo, que eu não estava conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer, e eu sempre pensava numa maneira de, eu preciso ajudar de algum jeito, se hoje não está sendo na defesa, vai ser na vibração, e eu vejo um pouco assim, sabe? Depois do auge, eu acho que vem a vontade de se reinventar, se adaptar às novas situações, e seguir, seguir em frente, seguir no foco. Ah, bacana, acho que a gente tem essa questão, acho que a gente, o atleta, é o momento de parar, estou no alto, enfim, acho que preparar, o momento de virar a chavezinha, é uma decisão profissional, e de vida também. Olha, Fabi, eu acho que você mandou para cá, quer dizer, não mandou porque você é uma queridíssima, né? Eu ia falar assim, entrou aqui na nossa live um caminhão do seu fã-clube, porque só entra gigante, maravilhosa, um grande exemplo, de atleta, de pessoa, até hoje eu revejo os jogos, enfim. E aí, a Gabi traz uma seguinte pergunta, se você não fosse atleta, teria escolhido qual profissão? Também é uma outra coisa que eu já pensei muito, aliás, quando a gente falou aqui no início sobre o Líbero, antes de ter o Líbero, uma das minhas possibilidades era trabalhar com educação física, eu cheguei a cursar três períodos de educação física, eu não sei, eu acho que de alguma maneira eu ia querer estar dentro do esporte, sabe? de alguma forma eu ia dar um jeito de me enfiar ali dentro do meio esportivo. Que é a sua vocação. É, e olha, não sei, acho que a fisioterapia também estaria no radar, hein, doutor? Bacana, bacana, bacana. Bom, tem mais alguma, tem mais uma aqui, deixa eu só separar aqui. Ó, vem dez elogios, aí vem uma pergunta, eu tô chegando pertinho porque a gente vai chegando numa idade, né? Essa atleta é um exemplo de dedicação, Fabi é um fenômeno, sou fã, parabéns pela entrevista, parabéns aos profissionais, sucesso, ganhei um presente com a live, nosso vice-presidente, doutor Diego, há muito sucesso. falando aqui, ó, uma colega, parabéns para todas as fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pelo dia de hoje. Eu, a Fabi, além de uma mega atleta, também é muito sensível ao perceber o nosso sentimento. Viu aí, Fabi? Ah, que legal, que legal. A ideia hoje era tentar fazer comparações, né, com a vida de atleta e, assim, cara, eu, doutor, eu gosto sempre dessa palavra, assim, acho que gratidão é o que a gente pode ter de mais, o sentimento mais nobre que a gente pode ter. Então, é um dia especial, certamente, para vocês, mas pode ter certeza que é para mim também, porque é um momento que eu tenho essa oportunidade de agradecer, né, acho que a todos, não só aos fisioterapeutas do meio esportivo, mas aos terapeutas ocupacionais de todas as áreas, assim, então, eu disse a você quando me fez o convite que era uma honra poder estar aqui por conta disso, assim, é uma data muito especial para vocês, mas consigo estar aqui de alguma maneira representando o meio esportivo e agradecendo a todos, então, é muito bacana poder estar aqui, que legal que cada um sentiu um pouquinho, que também curtiu e porque para mim, inclusive, já quero marcar outra, porque como deu uma piscada ou outra aí, eu vou ficar na dívida, vamos marcar outra live juntos. Legal, muito bacana, e muitos colegas estão de plantão, enfim, não teria, assim, um outro nome, você é um exemplo de superação, né, de força, uma grande vencedora, que lutou, você tem uma história de vida muito bacana, né, que a gente diz assim, não nasceu no berço de ouro, teve que conquistar o seu lugar, né, fora de todas as perspectivas, digamos que, desenhadas para o atleta, para o vôlei, né, a altura, como você trouxe aqui, enfim, não identificáveis, e você foi lá, venceu e conseguiu o seu espaço, tá, para a gente é muito, é uma gratidão, tá, ter você aqui, hoje, a gente tem aqui um conselheiro, e aí eu, eu até me emociono, aí o nosso amigo, o doutor João Carlos Magalhães, um grande lutador que venceu a Covid, saiu há pouco tempo de alta, passou uma grande dificuldade, e a fisioterapia pôde, ele passou para o outro lado, né, enquanto fisioterapeuta, passou a ser paciente, aí ele pôde perceber a importância, ele tá aqui, é um carinho muito especial, tá vendo o nosso amigo aqui nesse 13 de outubro, escrevendo aí, muito bom, enfim, com as suas dificuldades, mas tá aqui conosco, é, quero convidar todos vocês, inclusive Fabi, hoje, o Cristo Redentor, tá iluminado de verde, o Palácio Guanabara, tá iluminado de verde, o Maracanã, e aí um exemplo do esporte, né, no mundo, tá iluminado em verde, e mais outros locais aí por todo o estado do Rio de Janeiro iluminados em verde, pra homenagear o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, Fabi, muito obrigado, em nome do nosso presidente, doutor Willen Raio, e de todos os nossos conselheiros aqui, e dos 35 mil fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Um grande abraço. Parabéns. E vamos marcar mais uma. Vamos! Um beijo pra todo mundo. Parabéns. Parabéns pra todos. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.